Sr. Giovanni, glória a Deus, pode se assentar meu irmão, minha irmã, por acaso tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez, levante a sua mão, bem alto para que a gente possa te conhecer, que legal, sejam muito bem-vindos, mais alguém do lado de cá, seja muito bem-vindo, querido, vamos dar uma salva de palmas para esse povo lindo, maravilhoso, sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, Deus vos abençoe, amém? Querido, abra comigo em Filipenses capítulo 1, versículo 3, Filipenses 1, 3, sábado de manhã, estava ali fazendo meu devocional, buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, e ao ler esse trecho de Filipenses, algo saltou o meu coração, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, nesta noite especial, o tema que Deus propôs no meu coração, dessa reflexão, desse sermão, dessa ministração é, convencidos da boa obra, quantos aqui estão em obras aqui? vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, você está em obra meu irmão, fala para ele, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, e glória a Deus, nada mais lindo do que nós ouvirmos testemunhos extraordinários daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, aí a gente vê que o nosso evangelho é real, que Deus é real, que não é só um conto de fadas, uma lenda, uma história da carochinha, não, é uma realidade espiritual, é o mundo espiritual se tornando realidade no mundo natural, é Deus operando milagres e maravilhas no meio do seu povo, e isso é tremendo, isso é maravilhoso, nós vemos a realidade de Deus, Deus descendo dos céus sobre a terra, e tocando a vida das pessoas, em pequenas situações, em situações corriqueiras do dia a dia, abençoando cada um dos filhos de Deus, e aqui nós vamos aprender, quem é que está em obra, eu e você, que obra que Deus está fazendo na nossa vida, e quando, como é que se processa essa obra de Deus no nosso coração, e quando se finalizará, quando é que vai se concluir essa obra que Deus começou, na sua vida e na minha vida, a luz da palavra de Deus, vamos ler então, Filipenses 1, 3, nós vamos ler um trechinho aqui, mas vamos destacar o versículo 6, a palavra de Deus diz em Filipenses 1, 3, Paulo aqui está orando e ao mesmo tempo escrevendo a sua oração, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, e aqui ele estava escrevendo uma carta aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, por isso Filipenses, versículo 4, fazendo sempre com alegria, oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora, e aí o versículo que eu quero destacar irmãos, presta atenção versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo, versículo 7, como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fosteis participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, é entranhável a afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor, cresça ainda mais e mais em ciência, e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo, algum até o dia de Jesus Cristo, fala comigo, dia de Jesus Cristo, glória a Deus, nós vamos aprender que dia é esse, versículo 11, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, glória a Deus irmãos, um pequeno capítulo, um trecho do capítulo, e nessa manhã eu estava ali, lendo a palavra, e Deus trouxe duas palavras ao meu coração, uma delas é essa que eu vou ministrar para vocês, baseados no versículo 6 desse trecho, e outra ministração, eu vou pregar outra hora para vocês, eu vou falar sobre a oração apostólica, é o final desse trecho, versículo 9, 10 e 11, vamos ler de novo o 6, porque é em cima dele o nosso sermão, é em cima dele que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, a Bíblia diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. nós vamos entender, esse versículo bíblico se divide em três partes, nós vamos aprender que Deus começou uma boa obra, na sua vida, na minha vida, nós vamos aprender que Deus está nos aperfeiçoando, é o segundo destaque que nós damos, e o terceiro é que no dia do arrebatamento, a obra de Deus será gloriosa, amém? quem quer ir para o céu comigo aqui, levanta a mão e fala, Senhor eu quero subir no dia de Jesus Cristo, quando a Bíblia fala o dia de Cristo, o dia de Jesus Cristo, ela está falando disso, do dia do arrebatamento, o dia glorioso, onde eu e você teremos o culminar dessa obra gloriosa, realizada pelo Espírito Santo, na sua vida, na minha vida, e que coisa tremenda ver pelos testemunhos, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida das pessoas, Deus é real irmãos, o Espírito Santo opera no coração daqueles que se abrem a eles, e é isso que nós vamos entender, nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus, de que Deus está operando na nossa vida, esse convencimento do Espírito Santo, gera sabe o que? convicção no nosso coração, certeza, fé genuína, que nos leva além, que nos leva mais longe, nessa fé tremenda, que é a fé no Evangelho de Jesus de Nazaré, é Deus partilhando a sua vida comigo e com você, é Deus partilhando até a própria fé, fé, a fé é um dom de Deus, tem gente que fala, é porque eu tenho fé, como se a fé procedesse dele irmão, a fé que você tem em Cristo, na obra de Cristo, na ação do Espírito Santo, na glória de Deus, na graça de Deus, é porque Deus colocou no seu coração, amém? até a fé salvífica, ou seja, a fé salvadora, a fé capaz de salvar o vil pecador, como eu e você, foi Deus que compartilhou conosco, foi Deus que colocou dentro de nós, para que ninguém se glorie um dia, quando chegar no céu e fale, ah Senhor, eu vim aqui, eu cheguei aqui, porque olha, eu tinha fé, porque eu ia lá na Betel, porque eu sentava naqueles banquinhos gostosos e ouvia a palavra, irmão, Deus vai falar, não, até a fé, que te trouxe aqui nesse lugar, fui eu que coloquei no teu coração, então nós vemos que é o Espírito Santo que faz isso, Ele nos dá a vida de Cristo, Ele nos dá a fé salvífica, Ele nos dá a sua graça maravilhosa, que é esse presente de Deus, para quem não merecia, eu e você, a Bíblia diz que nós como pecadores, nós merecíamos o inferno, o fogo eterno, é o que diz a palavra, por causa do nosso pecado, a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas Romano 6,23 continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, quantos nasceram de novo aqui, tem a vida eterna em Cristo Jesus, não porque vocês são bonzinhos, não porque vocês vão na Betel, não porque vocês são religiosos, não porque vocês fazem as boas obras, não irmão, é fruto da graça, da misericórdia e é dádiva de Deus no nosso coração, amém? E é isso que o Espírito Santo dá, Ele partilha conosco a fé, a vida, a graça, o seu poder, a sua unção, os frutos do Espírito Santo e até os dons, talentos e qualidades que eu e você temos, é fruto da graça de Deus na nossa vida, você é bom em algo nessa vida, se você tem uma vocação, uma profissão, sabe, é fera em algo na tua vida, é porque Deus derramou isso no teu coração, é porque Deus colocou essa paixão dentro de você, seja os estudos, seja o trabalho, seja o que for, a cozinha, por exemplo, minha mãe tem a paixão da cozinha, pensa numa mulher que cozinha bem, já fez nove cursos internacionais, é uma cozinheira por excelência, irmão, ela tem paixão disso, ela fica o dia todo pensando nas comidas que ela vai fazer para nós, pensa num negócio tremendo, quando eu vou tirar férias lá, irmão, eu sempre volto com três, quatro quilos a mais, pensa num trabalho depois para perder essas gordurinhas, esses lipídios, não é fácil, irmãos, mas é uma vocação, é uma paixão, é um dom que ela tem, que também foi derramado pelo Espírito Santo, é a obra de Deus em nós, é Deus operando na sua vida e na minha vida, então o primeiro destaque desse versículo é que Deus começou uma boa obra, fala comigo, Deus começou, na minha vida, uma boa obra, que obra é essa, irmão? o início dessa obra, na vida do Filho de Deus, é através do novo nascimento, quando você ouve a palavra, quando você abre o seu coração para Jesus, deixa Jesus entrar lá dentro, o Espírito Santo começa a governar a tua vida, a Bíblia diz, você é regenerado pelo poder da palavra, ao crer na palavra, ao crer no Evangelho, Deus começa uma linda obra na sua vida, e ali nós estamos em obra, irmão, tenha paciência do irmão do seu lado, tenha paciência do seu cônjuge, tenha paciência com seus filhos, porque aquele que começou em vós a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, Deus começou uma boa obra na tua vida, não é porque você nasceu de novo que já está tudo pronto, não, Deus está operando, é Ele quem te chamou, é Ele quem te amou, tudo começa nele, tudo é para Ele, tudo é através dele, é pelo seu poder, e tudo vai terminar nele, é o chamado eterno retorno, que os grandes filósofos sempre acreditaram nisso, principalmente os gregos, eles acreditavam no eterno retorno, de que nós viemos de um ser transcendental, e nós vivemos nessa terra, e um dia nós voltaremos para Ele, irmão, isso também está na Bíblia, nós viemos de Deus, quem veio de Deus, dá um glória a Deus aí, nós passamos por essa terra, essa vida terrena, a Bíblia diz, e um dia nós voltaremos nesse eterno retorno, para o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos regenerou, tudo terminará nele, tudo começa nele, em Deus, tudo começa através dele, terminará nele, nós precisamos entender isso, se Ele começou uma boa obra na tua vida, querido, Ele vai concluir, Ele vai terminar, permaneça na fé, permaneça em Cristo, permaneça em Deus, e aquele que começou uma boa obra na sua vida, Ele vai terminar, mas porquê pastor? Porque Deus é bom, porque Deus faz tudo perfeito, porque Deus é justo, porque Deus é maravilhoso, Deus, porque Deus é eterno, amém, até aquele amor que você estabelece verdadeiro nessa terra, irmão, esse amor vai perdurar por toda a eternidade, a Bíblia diz em 1 Coríntios 3, olha que coisa linda, o amor que vocês dois estabelecem, em Deus começou na terra, no dia em que vocês se apaixonaram, e aí aquele amor foi crescendo, aquele amor comprometido, aquele amor verdadeiro, e Deus foi forjando essa obra nos corações, irmão, até lá na eternidade, se os dois forem para o céu, você pode ter certeza que esse amor, claro que em uma dimensão diferente, vai perdurar por toda a eternidade, a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, cessará a esperança, cessará a fé, mas o amor jamais acabará, o verdadeiro amor é eterno, e Deus te ama com esse tipo de amor, um amor altruísta, um amor sacrificial, um amor maravilhoso, um amor eterno, Deus te ama querido, e Deus tem um propósito na tua vida, Deus não se move por sentimento, Deus não se move como os homens por emoção, Deus não move na tua direção, porque você está com dor ou com sofrimento, não, Deus se move na sua vida por propósito, e o propósito de Deus para a tua vida é eterno, é bom, é justo, é perfeito, é eterno, é maravilhoso, e tem um propósito eterno, qual é o propósito eterno de Deus irmãos? Nós aprendemos em Romanos 8, a Bíblia diz, é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, é ter você na família de Deus, é ter você cada dia mais parecido com Jesus, e não só isso, te fazer parte da família eterna de Deus, por isso Deus nos chamou, fala comigo, Deus me chamou, por isso Deus te salvou querido, por isso Deus te vivificou, como diz lá em Efésios 2, nós aprendemos recentemente, nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, Ele, Deus, sendo rico em misericórdia e graça para conosco, nos vivificou juntamente com Cristo, amém, você sem Cristo está morto, é um difunto ambulante, é um walking dead, como diz aí as séries norte-americanas, é um difunto ambulante, você está fadado a morte espiritual e física, e a segunda morte que é pior ainda, que é o juiz eterno, mas irmão, se você abrir o seu coração para Jesus, se você deixar essa obra que Deus quer começar na tua vida, concluir até o dia de Jesus Cristo, e aperfeiçoar você, você pode ter certeza que coisas gloriosas te esperam, amém, é Deus quem chamou, é Deus quem salvou, é Deus quem vivificou, é Deus quem te justificou, o que é isso irmão? é declarar você justo diante dEle, diante de Deus, não é por causa de você, é por causa dos méritos de Jesus, é por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e da fé que você colocou nele, através dessa fé, nós somos justificados por Deus, nós somos declarados justos, a Bíblia diz que nós somos santificados, o que é isso? separado para Ele, consagrado para Ele, e no final a Bíblia diz que nós seremos glorificados, quem quer ser glorificado aqui, em nome de Jesus? nós vamos ler aqui no final sobre isso, como é que vai ser essa glorificação? como é que vai ser esse negócio de dia do Senhor Jesus? então o primeiro destaque é isso irmãos, Deus começou uma boa obra, fala comigo, Deus começou, uma boa obra na minha vida, através do novo nascimento, segundo princípio que nós aprendemos, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está trabalhando em você querido, tenha paciência com o seu cônjuge, eu sei que não é fácil ser casado, não é fácil, tenha paciência, Deus está trabalhando irmão, não é fácil uma vida a dois, Deus está trabalhando, creia, acredite, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando nos seus familiares, aquelas encrencas, às vezes que a gente tem, um ou outro, cunhado, tio, primo, aquele bocudo, a prima fofoqueira, irmão, Deus está trabalhando na sua família, aquele que começou em vós a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, e é através dos cinco ministérios que Deus trabalha, está lá em Efésios capítulo 4, 11, Deus estabeleceu apóstolos, Deus estabeleceu profetas, Deus estabeleceu pastores, Deus estabeleceu mestres, Deus estabeleceu evangelistas, cinco ministérios dentro da igreja, para aperfeiçoar você, você vem para o reino de Deus como uma pedra bruta, às vezes até cheio de grosseria, sim ou não irmãos? Grossão, estúpido, criado na ponta da bota, tal, bocudão, cheio de palavrão na boca e tal, e Deus vai trabalhando, Deus vai lapidando, Deus vai aperfeiçoando, e vai fazendo de você uma pedra preciosa para Deus, Deus vai trabalhando através dos cinco ministérios que eu já falei, Deus vai trabalhando através dos irmãos que estão ao seu redor, Deus vai trabalhando principalmente dentro do contexto da nossa família, porque se existe um lugar que é a casa do oleiro, é o nosso lar, é a nossa família, é ali que Deus trata conosco, é ali que Deus trata o nosso caráter, é ali que Deus quer nos fazer cada dia mais aperfeiçoados e parecidos com Jesus, amém? E é ali que Deus está nos santificando, Deus está nos purificando, irmão, só através do Espírito Santo, e através da coinonia, o que é isso? Coinonia é a comunhão, coinonia é uma palavra grega, que significa comunhão entre os irmãos, por isso que você precisa ter comunhão, por isso que você precisa estar junto do outro, porque junto nós somos forjados, nós somos trabalhados, a Bíblia diz isso, como o ferro com o ferro, se afia, assim o homem a seu amigo, segura no ombro do seu irmão e fala assim, meu irmão, eu preciso de você, Deus trabalha na minha vida, através da sua vida, fala para Ele, aprenda isso, Deus trabalha na minha vida, através da sua vida, cada um de nós, irmãos, somos ferramentas de Deus, para lapidar outras pessoas que estejam ao nosso redor, é ali que Deus está nos transformando, nos santificando, é ali que somos transformados, pela obra do Espírito Santo, pela comunhão com os irmãos, dentro do contexto da nossa família, dentro dos relacionamentos, que nós temos com outras pessoas, deixe Deus trabalhar em você, irmão, deixe Deus trabalhar em você, não atrase a obra de Deus na sua vida, Deus trabalha através de pessoas, como eu já falei, Deus trabalha através das tribulações e das dificuldades, sim ou não, irmãos? Sim, você sai da dificuldade, do problema, confiando mais em Deus, com uma fé revigorada, amadurecendo nas dificuldades da vida, Deus trabalha através da disciplina de Deus, Deus às vezes, ó, passa a chibata na gente, sim ou não, irmãos? Sim, o pai que ama, a Bíblia diz, Hebreus 12, disciplina o seu filho, se nós não somos disciplinados, às vezes por Deus, quando tomamos atalhos, quando tomamos caminhos equivocados, irmãos, nós não somos filhos, somos bastardos, diz a palavra de Deus, mas se somos disciplinados, é porque somos filhos, é porque Deus nos ama, é porque Deus quer nos colocar de volta, no aprisco do Senhor, nas sendas de justiça, nas veredas de vida eterna, Deus nos disciplina, e através da disciplina também Ele nos trabalha, através da vida devocional, do tempo com Deus, através dos cultos que participamos, através dos cursos que nos aperfeiçoamos, através da vida dos pastores, os obreiros, líderes, homens e mulheres de Deus, que Deus coloca na nossa vida, você tem deixado Deus trabalhar na sua vida, querido? Porque tem uns irmãozinhos que parecem porquinho espinho, conhece o irmão porquinho espinho? Ninguém pode se aproximar dele, que já leva espetada, você não pode ser um crente porco espinho, irmão, não deixa ninguém chegar perto, já sai espetando todo mundo, não me toque, quem é você para falar isso para mim? Como é que você quer deixar Deus trabalhar, irmão? É claro que nós temos que falar com amor, a verdade deve ser falada em amor, amém? Não é que é um grosseria, tem uns irmãozinhos que adoram falar, é pastor, mas tem que falar a verdade, e sai dando lapada em todo mundo, e chicotada, e chibatada, e ferindo as pessoas, não é assim, irmãozinhos, a verdade tem que ser falada em amor, em amor, com jeitinho, a pessoa precisa se sentir amada, acolhida, e nós precisamos nos deixar tratar pelo Espírito Santo de Deus, através, às vezes, das pessoas também, até uma criança pode te ensinar, quem tem filhos aqui, dá um glória a Deus, ô Jesus, não é fácil, irmãos, é assim, Deus pode usar o teu filho para falar com você, Deus pode usar até um bebê, uma criancinha, eu já contei aqui vários episódios com os meus filhos, irmãos, Deus usa quem Ele quiser para falar com você, Deus usou até uma mula para falar com Balaão, então Deus pode usar eu e você, louvado seja o nome do Senhor, Deus pode usar quem Ele quiser, para trabalhar conosco, para fazer a obra dEle na nossa vida, Deus está nos aperfeiçoando, fala comigo, Deus está me aperfeiçoando, glória a Deus, e quando é que vai finalizar isso? Então nós aprendemos que primeiro, Deus começou uma boa obra, aonde? No dia em que eu nasci de novo, no dia em que eu fui regenerado, Deus começou em mim uma boa obra, nós aprendemos que Deus está nos aperfeiçoando, Deus está trabalhando na nossa vida, deixa Deus trabalhar em você, irmão, e por último, o terceiro princípio, no dia do arrebatamento, a obra será gloriosa, amém? Meu irmão, não sei vocês, eu estou doido para chegar esse dia, imagina que coisa tremenda, abra comigo aí, rapidinho, vamos ver como é que vai ser esse dia, abra comigo, 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, olha o que diz a palavra de Deus, quando é que vai ser esse dia glorioso? Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, a Bíblia Sagrada diz assim, e agora, digo isso irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, os corpos físicos, teu corpo é feito de carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, e o corpo é corrupto, vocês sabem, por causa do pecado, herdar a incorrupção, que é o novo corpo celestial, que Deus tem preparado para nós, 51, eis aqui que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, dormiremos aqui, não é ter um cochilo irmão, não é de, ah, eu vou dar uma descansadinha aí, fazer uma pestaninha, não, aqui está falando de morte, nem todos morreremos em outras palavras, mas todos seremos transformados, aleluia, você pode levantar as mãos para os céus, e falar comigo, Senhor eu quero, o dia glorioso de Jesus, onde a obra de Deus, na minha vida, será completa, onde eu serei, pela graça de Deus, e no poder do Espírito Santo, transformado, em glória, olha o que diz 52, no momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, seja o nosso corpo aqui, mortal, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, esse corpo humano, se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível, nossos corpos mortais, se revestirem da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestirem da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, glória a Deus, pula para o 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, não é em vão, no Senhor, aleluia, quem vai perseverar aqui, dá um glória a Deus, quem vai ficar firme na fé, aguardando o dia do Senhor, isso vai ser um dia glorioso, querido, não vai dar tempo de dobrar o joelho, e pedir perdão de nada, você tem que estar em dia com Deus, o dia de arrependimento é hoje, o dia de conserto das coisas erradas, é agora, o dia de pedir perdão é hoje, é agora, a Bíblia diz, não abrir e fechar de olhos, você sabe quanto tempo dura, um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, segundo os oculistas, os especialistas em visão, diz que esse fato, esse fenômeno acontece, em 0,09 segundos, eu te pergunto, em 0,09 segundos, dá tempo de falar com Deus, dá tempo de orar, dá tempo de pedir perdão, dá tempo de fazer alguma coisa, então irmão, no dia do Senhor Jesus, no dia do arrebatamento da igreja, você precisa estar preparado, pronto para subir com Jesus nos ares, encontrar com o teu Deus, olha o que a Bíblia diz, lá nos profetas menores, prepara-te para encontrares com o teu Deus, esteja preparado, meu irmão, para o dia do arrebatamento, onde essa obra será gloriosa, Jesus está voltando, meu irmão, será que você tem deixado Jesus trabalhar na sua vida? Jesus está voltando, por quem? Por uma igreja, que a Bíblia chama de noiva, adornada, sem mácula, nem mancha, Jesus está voltando, por quem? Por aqueles que foram selados com o Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Você tem o selo da promessa? Você tem? Aleluia! A Bíblia diz, aqueles que tem o Espírito Santo de Deus, e são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus, no dia da redenção, Deus vai passar um GPS mundial, e aqueles que tiveram o Espírito Santo de Deus, vão subir com Ele, e encontrar com Ele na glória, rápido irmãos, em 0,09 segundos, nós desapareceremos dessa terra, seremos transformados em glória, esse corpo mortal se revestirá de imortalidade, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aqueles que tem fé, aqueles que tem o Espírito Santo, aqueles que levam Deus a sério, aqueles que amam a palavra, aqueles que querem mais e mais de Deus, da obra de Deus na sua vida, subirão com Ele, e o encontrarão nas regiões celestiais, irmão, que bênção, eu quero encontrar lá vocês, em nome de Jesus, amém? Quero chegar no céu, à direita, a Sofia, à esquerda, meus filhos, atrás de mim, uma multidão de pessoas que eu ganhei para Jesus, para a glória de Deus, é assim que Deus quer, Jesus vai voltar por aqueles que creram, e obedeceram na sua palavra, Jesus vai voltar, por aqueles que são quebrantados, e que foram tratados, moldados, e aperfeiçoados pelo Espírito Santo, amém irmãos, glória a Deus, você pode ficar de pé comigo, aleluia, não sei você irmão, mas estou doido para esse dia chegar, vira para o irmão que está do seu lado, e fala, ele está voltando, deixa ele operar na tua vida, meu irmão, deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar na sua vida, querido, aquele que começou em vós, a boa obra, ele há de aperfeiçoá-la, até o dia de Jesus, Cristo, por isso tenha paciência, com o seu cônjuge, tenha paciência, com os seus filhos, tenha paciência, mais do que nunca, com a sua família, tenha paciência, com os seus irmãos em Cristo, às vezes eu olho assim, tem uns irmãos que eu olho para o céu, e falo, Deus, tu tem cada filho, chega a dar dó, mas, foi por eles que Jesus morreu, a gente tem que ter amor, tem que ter graça, você pode até falar, Deus, tu tem cada filho, mas irmão, continua, firme e forte, na obra, na graça, e na fé do Senhor, amém? Vamos fechar aqui os corredores, dê a mão para o irmão que está do seu lado, vamos orar pela sua vida, para que Deus continue fazendo milagres e maravilhas, nesse lugar, feche os seus olhos, também comigo, comece a orar, pedindo a graça do Senhor, sobre a tua vida, irmão, glória a Deus, aleluia, lembre-se, Deus começou uma boa, segundo, Deus está nos, aperfeiçoando, e terceiro, no dia do arrebatamento, a obra de Deus será, gloriosa, aleluia, feche os seus olhos, comece a orar junto comigo, comece a falar com Deus, comece a pedir ajuda do Espírito Santo, abra o seu coração para Jesus, se você ainda não tem esse novo nascimento, fala com Deus, e fala Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, faz ó Deus, a tua obra na minha vida, Pai, ó Deus, nós estamos aqui nesse lugar, porque te amamos, porque o Espírito Santo é maravilhoso, é Ele quem faz a obra na nossa vida, aleluia, te amamos ó Deus, te adoramos, Senhor, nós te adoramos, queremos te louvar aqui nessa noite, queremos declarar, Pai, as maravilhas do Senhor, nesse lugar, aleluia, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada vida, Senhor, faz a obra, Senhor, em cada vida, Senhor, vai nos aperfeiçoando, Senhor, vai nos lapidando, chegamos como pedra bruta, nas tuas mãos, Senhor, vai trabalhando conosco, muda o que tiver que mudar, Senhor, vai restaurando, ó Deus, vai curando os nossos corações, das feridas, dos traumas, dos complexos, dos erros, das falhas, dos pecados, ó Deus, vai purificando o teu povo, Senhor, vai lavando a tua igreja, vai restaurando os teus filhos, ó Deus, vai operando milagres e maravilhas, da saúde, da força, da vigor, restaura a vida emocional, ó Deus, tantas pessoas chegam arrebentadas, feridas, machucadas, nesse lugar, Senhor, só tu és o Deus, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o El Rafa, o Deus Todo-Poderoso, que nos restaura, cura o teu povo, restaura a tua noiva, ó Deus, trabalha no nosso caráter, nos faz cada dia mais parecidos, com Jesus, é o que nós te pedimos, de todo o coração, sela essa palavra, Pai, aperfeiçoa o teu povo, derrama a tua glória, nesse lugar, oh Espírito Santo de Deus, nos enche da tua glória, queremos mais, queremos mais do Senhor, queremos mais Espírito Santo, queremos mais da tua obra em nós, queremos, ó Deus, não queremos resistir, a tua ação, não queremos resistir, o teu trabalhar, ó Deus, no nosso interior, na nossa vida, Deus, oh Deus, opera o teu povo, e cante conosco agora, irmão, vamos cantar, glória a Deus, tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti, adora Ele, se entrega a Ele, se ao teu lado estou, alemão, segura em tuas mãos, se eu nada temerei, tu és santo, ó Senhor, aleluia a Deus, tu és digno de louvor, declara Ele, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, pra em céu, pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, te adoramos Senhor, aqui nesse lugar, Espírito Santo de Deus, venha sobre cada vida, Pai, derrama a tua glória, em cada coração, aqui nessa noite, opera maravilhas, Deus, milagres, sinais, prodígios, aqui nesse lugar, estende a tua mão poderosa, como diz no livro de Atos, com sinais, prodígios, maravilhas, para que o nome do teu Filho, Cristo Jesus, seja exaltado, sobre tudo e sobre todos, nós damos uma voz de comando, a todo mal, toda ação maligna, toda ação de demônios, todo grilhão, toda marra, toda ferida, toda maldição, seja arrancada, quebrada, desfeita, despedaçada, e em nome de Jesus, todo mal, sai agora, em nome de Jesus, de cada vida, de cada coração, das famílias, das almas, assoladas pelo inimigo, a palavra de Deus diz, eis que faço nova, todas as coisas, sobre a tua vida, não fique preso, ao teu passado, passado, é passado, já passou, deixe para trás, conserta, hoje na tua vida, confessa o teu pecado, se apropie, do sangue de Jesus, vertido naquela cruz, receba o perdão, a graça de Jesus, sobre a tua vida, e saia daqui diferente, um novo tempo, uma nova dispensação, uma nova história, de Deus, sobre a tua vida, que a graça, e a paz de Jesus, venha sobre você, louvado, seja o nome do Senhor, dê uma salva, de palmas para Jesus, aleluia, ô Deus, aleluia, louvado, seja o teu nome, pai, te exaltamos, e te adoramos, em nome de Jesus, irmãos, não perca, no domingo, nós estamos continuando, a nossa série de Efésios, o pastor Giovanni, vai estar ministrando, nos próximos dois domingos, nós vamos estar pregando, no domingo de manhã, às nove horas, e no domingo à noite, às dezenove e trinta, o maior mistério, do universo, esse é o tema da palavra, se eu fosse você, eu não perderia, dê um abraço, na pessoa que está do seu lado, vai na graça e na paz de Jesus, receba a tua bênção, e vai debaixo da glória do Senhor.